Muito bem, 18 horas 11 minutos começando mais um bate-papo de cinema pontos MIS Online tivemos muitos raios, muitos trovões na nossa transmissão, por isso atrasamos um pouquinho, mas estamos já aqui muito felizes estamos felizes de estar com você essa transmissão que passa pelo MIS Jardim Europa, o MIS que é uma instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e a gente agradece desde já, todos os patrocinadores e apoiadores do MIS de 2022 quero agradecer em especial hoje mandar um beijo para o Cal Hambúrguer e para a Van Fresno que graças a eles nós estamos exibindo o Castelo Rá-Tim-Bum o filme e aproveitando, claro, este mês comemorativo que foi o mês do museu e amanhã é aniversário do MIS, 52 anos, então a gente aproveitou e faz essa transmissão aqui comemorativa e está exibindo o Castelo Rá-Tim-Bum e a gente teve lá uma exibição uma exposição belíssima no MIS em 2014 para 2015 do Castelo Rá-Tim-Bum que foi sucesso de público graças a ela muita gente começou a frequentar também tirar aquela inibição de ir no museu então a gente aproveitou para fazer essa edição comemorativa aqui também do MIS, 52 anos, amanhã então amanhã prepare seu bolo sua champanhe e quero parabenizar também toda a equipe do MIS porque sem essa equipe maravilhosa que faz um trabalho divino não existiria o MIS, não é mesmo? então obrigada a todos e me sinto muito feliz de fazer parte deste time também quero agradecer hoje Patrícia e Sida que estão aqui com a gente da Libras 360 e você de casa que já está esperando mais do que ansioso quero já chamar nossos convidados aqui para eu falar um pouquinho deles para vocês que eu quero que vocês comentem muito aí no chat escrevam para a gente de onde vocês estão ficando se vocês já conheciam o Castelo Rá-Tim-Bum no filme se foi a primeira vez que assistiu você pode assistir este filme pelo nosso link até amanhã às 18 horas muito bem já estamos aqui com o José com a Rosi, Juliana já vou falar um pouquinho de cada um dos nossos convidados de hoje para a gente já ir para este bate-papo maravilhoso vou começar aqui falando do José Carvalho que é roteirista mestre em literatura com formação em análise de roteiro pela Writers Bootcamp nos Estados Unidos e sócio fundador da Roteiraria três vezes premiado no Grande Prêmio de Cinema Brasil maior premiação do mercado audiovisual brasileiro nas categorias roteiro original e roteiro adaptado José Carvalho acreditado em 16 longas metragens em TV escreveu sucessos como a telenovela Chica da Silva o humorístico sai de baixo o interativo você decide e o procedural carga pesada à frente da escola e hub dos conteúdos roteiraria ele tem a equipe aí ele e a equipe tem trabalhado tanto quanto com roteiristas consagrados como revelado aí novos talentos para o mercado audiovisual brasileiro trabalhos recentes do José Cidades Inertes para a Google ONU com produção da Wonderman Thompson coma realizado pela Get Images com produção da MAP BBPO BBDO, desculpe vencedor do Leão de Prata em Cannes em 2019 vencedor da Prata na categoria Filme no Clue Awards vencedor ouro na categoria Filme no El Ojo escreveu e roteiro escreveu o roteiro deixa eu respirar escreveu o roteiro e deu consultoria para os projetos de longa-metragem Marighella dos dois filmes de Wagner Moura e Maria dos Caritó de João Paulo Jadur obrigada pela presença aqui com a gente hoje José eu que agradeço é celebração absoluta a gente comemorando com o Miss o filme fazendo agora 23 anos naquele ano sendo indicado para a primeira edição do Grande Prêmio Brasil e está aqui com a Rosi também que é um baluarte da cultura brasileira todos os fãs de Rosi é louco exatamente vou aproveitar dispensa apresentações mas vou ter que falar um pouquinho da Rosi Campos que está com a gente hoje aqui que é formada em jornalismo pela USP numa confusão de nomes do destino foi levada a presença de Carlos Alberto Sofredini em 76 jovem diretor de teatro que montava a peça A Farsa de Nes Pereira misturando circo com teatro vale ressaltar que nessa época o circo era considerado pela esquerda coisa de alienados políticos mas o grupo de teatro Nambembe estando à frente de seu tempo caminhou para outros sucessos fruto de uma pesquisa própria criando novos autores e diretores daí surgiu Noite dos Assassinos Vem Buscar-me que ainda sou teu Foi Bom Meu Bem texto também sobre as relações sexuais entre jovens de Alberto de Abreu e a premiadíssima Bela Sial sobre o movimento sindical e a imigração italiana na década de 40 em 85 ela entra para o grupo Ornitorrinco do Cacá Rossé fazendo papel mãe ubu papel de mãe ubu sucesso de 4 anos no Brasil e em vários países na década de 90 fez Alegria da Garotada com a Bruxa Morgana na Cultura que vocês conferem aí também no nosso filme e à noite Espantos Homens para a Alegria das Mulheres com Mifigônia no ar atualmente com a novela Eta Mundo Bom da TV Globo e atualmente também trabalha com a autora Cláudia Vasconcelos na criação de um novo espetáculo teatral a ser produzido pelo Teatro Grafite onde irá contracenar com a sua nora na vida real a atriz Suzane Damasceno e seu filho Pedro Brandi é isso mesmo Rosi prazer que você está aqui com a gente muito obrigada prazer um abraço pra todo mundo parabenizo o MIS que é um lugar especial pra toda a cidade pra todo mundo que continue com essa programação incrível que o MIS tem parabéns a gente que fica feliz e aqui o pessoal aqui a nossa equipe do Pontos MIS pra quem não sabe o Pontos MIS é um programa de difusão cultural aqui do Museu da Imagem e do Som que faz parcerias com 120 cidades do interior Grande São Paulo e Litoral por isso que a gente colocou essa programação na pandemia online que é um bate-papo super gostoso que a gente consegue estar mais próximo dos gestores das cidades parceiras Pontos MIS do público que aprecia a primeira vez inclusive que você acessa o nosso canal aqui do YouTube seja muito bem-vindo também e curta sempre aí nossa programação a gente tem oficinas exposições acontecendo também nas cidades parceiras e a gente tá voltando gradualmente aí com essa programação presencial e a gente continua aqui no online nesse delicioso bate-papo de cinema e vou falar então de uma das nossas oficineiras querida parceira nossa aqui Juliana Monteiro que também vai ser a mediadora aqui do nosso bate-papo Juliana que é roteirista e diretora nascida aqui em São Paulo é mestre em produção de filmes pela faculdade de Nova York Tish School of the Arts onde dirigiu e roteirizou diferentes projetos audiovisuais atualmente trabalha em dois filmes o seu primeiro longa-metragem ficcional Estrada para Livramento que tem o apoio do fundo Spike Lee para desenvolvimento e da fundação São Francisco Film Society e também trabalha na finalização do longa-metragem documental Bento isso mesmo Gil obrigada aqui obrigada José Rosi super feliz maravilha a gente tem tinha uma surpresa aqui para vocês tem um vídeo do Cal mandando um oi para vocês falando um pouquinho mas a gente vai deixar mais para o final porque a Rosi vai ter que ela está já lá no teatro está com a peça que ela vai falar um pouquinho então como a Rosi vai sair um pouco mais cedo aqui da nossa transmissão a gente vai deixar esse vídeo para o final da programação aqui do bate-papo que eu volto falo um pouquinho também com os comentários de vocês eu vou deixar já a Juliana comandando eu vou estar aqui no backstage de Pseudo Penelope de Rosa vou falar com o pessoal aqui no backstage e volto no finalzinho da transmissão a gente põe o vídeo do Cal e tudo mais segue com você então Gil obrigada Lia como ela falou a gente começou raios e trovões mas eu tenho uma pergunta para começar essa conversa revendo o filme esses dias eu fiquei pensando muito nessa questão da adaptação do Castelo Rá-Tim-Bum da TV para o cinema e eu queria perguntar começando pela Rosi como que foi sua preparação Rosi de sair de levar a Morgana para o cinema e a mesma coisa para o José como foi essa questão da adaptação de quais personagens que iriam da série para o filme vamos começar com a Rosi depois eu puxo para o José no meu caso a gente foi uma continuidade era um tema interessante do Nino ter que escrever o livro dele que todo o bruxo e bruxa tem que ter o seu livro a questão era essa basicamente e a dificuldade que ele tinha de fazer isso que ele demorou para fazer etc e tal e para mim não foi difícil porque eu continuei com o Sérgio Mamberti o Dr. Vitor o meu relacionamento com o Nino apesar de ter trocado de criança não ter sido o Cássio feito mas o Diego então a gente teve que se adaptar a essas coisas mas foi muito interessante acho que o Cal conseguiu uma produção muito bonita um filme lindo e a Marieta Severo todo mundo foi um roteiro muito interessante pena que a gente só fez um que eu gostaria de ter feito mais mas porque dá o Castelo realmente daria para fazer séries seriados filmes etc e tal mas eu acho que o Cal realmente fez um filme para o mundo um filme que ele queria mostrar o nosso trabalho para o mundo todo e foi muito bem em Cuba em vários lugares que ele foi apresentado e eu acho que para mim é sempre um prazer a Morgana realmente é um projeto lindo da TV Cultura que tocou gerações até hoje eu ouço gente falando da Morgana você fez a minha infância as mães choram as crianças as crianças hoje em dia estão vendo o filme e a exposição do Miss realmente foi um escândalo de linda e foram quase um milhão de pessoas foi uma loucura a exposição que fez a madrugada inclusive para mim foi muito legal foi muito bom fazer e espero fazer mais legal e para você José como foi essa questão da adaptação porque você entra para escrever o roteiro do filme e aí eu fico pensando que tem muita coisa ali que teve que ser selecionada e adaptada tanto essa mudança de personagens que a Rosi comentou trabalho com novos atores como para o longa-metragem mesmo como aconteceu essa escolha do que entraria no filme do que ficaria de fora na verdade a minha entrada foi muito particular eu estava escrevendo um filme para o Walter Salles na época e trabalhando a quatro mãos com o João Emanuel Carneiro e aí veio o convite para nós dois e a primeira coisa que o Carl me disse quando eu cheguei em São Paulo trabalhando no Rio direto ele falou assim você não é um espectador do castelo segundo eu sou e eu quero mantê-lo desse jeito eu quero o seu olhar isento que você olhe exclusivamente para a dramaturgia nessa história até o Alan Fresno reforçou falou não quero que você pegue a série da cultura vamos com o que você está pensando de dramaturgia nessa eu criei o rato o personagem do Matheus Nastergaard que não existia e eu estava justamente trabalhando com o Matheus no filme do Walter Salles e da Daniela Thomas e aí a gente fez mais uma parceria e foi uma surpresa total porque naquele ano como eu falei há pouco o ministro Francisco Werfó criou a primeira versão do Grande Prêmio Cinema Brasil e nós fomos indicados com os dois projetos com o melhor roteiro tanto o Castelo Rá-Tim-Bum como o filme que eu fiz com o Walter e com a Dani que se chama O Primeiro Dia que era sobre a virada do milênio não sei se o pessoal aí viu então foi assim traz esse olhar de dramaturgia que você vai aprender o Castelo Rá-Tim-Bum com a gente foi uma experiência incrível Ai que bacana como a Rosi falou agora há pouco eu fiquei pensando também numa coisa um filme que marcou gerações ele é atemporal porque você vê as crianças hoje reconectando os pais trazendo filme para as crianças e muita coisa mudou eu tenho passado muito tempo com meus sobrinhos eu vejo o tempo que eles ficam nas telas o quanto de conteúdo aleatório eles absorvem e eu fico pensando o que aconteceu com essa programação infantil-juvenil que era tão educativa e tão criativa o que que na opinião de vocês e é muita opinião pessoal mesmo assim não tanto do mercado o que que vocês acham que aconteceu com esse espaço que tinha na TV para essa criação para esses personagens incríveis para esse trabalho com direção de arte que foi para algum lugar que a gente não vê mais eu acho para mim eu acho que hoje em dia tem muitas opções né muita coisa nova diferente os desenhos a galinha pintadinha entendeu eu acho que a televisão é e a televisão acabou não investindo tanto nessa eu lembro me falaram uma vez que no Canadá tem cinco tem cinco TVs cultura sabe aquela coisa assim a cultura realmente é a televisão que sempre se preocupou em ter que fazer coisas de qualidade né então infelizmente quer dizer continuou com Aquaricó grande sucesso todos os outros programas também mas eu não sei uma questão de investimento e também essas coisas novas malucas esse mundo novo da internet que todo mundo fica louco e fica atrás é por isso acho que é por isso José o que você acha que aconteceu com esse público existe ele está lá ele só está como a Rosi falou buscando tentando focar em uma coisa só porque tem tantas outras alternativas que não tem um direcionamento eu sinto isso é engraçado porque naquele livro do Ítalo Calvino que ele fala das seis propostas para o milênio uma das coisas que ele fala como um desafio para a época que a gente está vivendo é a atenção porque existe um excesso de oferta e com isso houve uma pulverização da audiência a gente vem de uma época nós somos mais velhos com essa concentração da programação num dois três canais e hoje cada um pode ter o seu próprio canal uma coisa inconcebível quando a gente pensa no passado mas o que eu acho que aconteceu de fato é que se entendeu que essa segmentação dos mercados o mercado infantil é um o mercado infantil é outro o mercado jovem adulto é completamente diferente antigamente a gente reunia tudo num canal só isso não existe mais veja o caso da TV Globo que parou naquela época ainda de fazer a programação infantil de manhã e abrir um canal próprio para a criança que é o Globo então eles foram segmentando então acho que hoje é difícil a gente fazer essa avaliação porque a pulverização impede que a gente entenda onde é que esse público está entendeu ele se fragmentou na minha opinião é isso é interessante isso e a gente está vendo a Rosi se preparar para entrar no palco é muito emocionante ela está fazendo a caminhada eu só tenho uma última pergunta que eu sei que você precisa sair não mas pode eu vou descer ainda tem uns 5 minutinhos dá para dá para fazer a pergunta tranquila eu vou descendo eu vou descendo tá bom você viveu a Morgana por muito tempo e ela é uma personagem que marcou marcou a gente ficou muito com a gente assim deve ter te marcado também o que você aprendeu com ela e com as bruxas em geral as bruxas como as mulheres sábias fortes Oi você está me ouvindo ainda não e eu acho que ela entrou no buraco negro ela entrou no buraco negro da coxia muito emocionante tudo ao vivo então é emocionante que ela está mas eu tinha essa pergunta para você consegue me ouvir? não consigo peraí você está me ouvindo? estou te ouvindo não estou conseguindo não estou conseguindo te ouvir fala agora acho que voltou eu ia te perguntar estou te ouvindo eu estava te perguntando pode falar sobre o que ficou da Rosinha perdão o que ficou da Morgana em você com essa conexão dessa personagem em referência com as bruxas essas mulheres sábias essas mulheres à frente do trempo você acha que a Morgana ela dialogava um pouco com essa visão dessa mulher que era uma mulher que sabia tudo que estava preparada que era um sinônimo de força pelo menos é isso que ficou em mim dessa personagem queria saber o que ficou em você sim sim a Morgana tem esse poder e o poder dessas mulheres todas eu estou até lendo um livro sobre a cultura celta que é maravilhosa e eu estou lendo isso e a Morgana tem isso ela é uma pessoa curiosa uma pessoa que se interessa por tudo e que quer transmitir essa sabedoria para todo mundo e encantadora e portadora de histórias e ela tem em si essa coisa do feminino da mulher que sempre lutou muito que sempre sofreu muito também então eu respeito muito acho que é uma é muito interessante o trabalho que a Morgana representa para todo mundo e é uma coisa muito forte porque as meninas eu sei que olhavam para mim e eu olhava na carinha delas e falava essa menininha quer ser uma bruxa todas elas querem ter umas bruxinhas então foi com muito amor que eu abracei a Morgana com muito amor e muito carinho e até hoje eu me sinto muito feliz de ter feito o castelo muito, muito mesmo gente eu vou ter que muito obrigada muito, muito obrigada mesmo desculpa imagina um abraço para todo mundo José Carvalho olha um trabalho maravilhoso teu, Juliana todo mundo um beijão para todos e depois eu volto para a gente conversar mais tá bom? foi como se diz em grego merda boa sorte tô aqui no teatro tô aqui no teatro Frey Caneca junto com o Juca de Oliveira venha nos assistir um beijo um beijo um beijo é isso aí a gente tá obrigada Rosi incrível essa personagem realmente marcou muito essa escolha dos personagens eu acho que é muito pontual e é lindo ver como ela fica dentro da gente durante gerações assim, né as meninas hoje voltando a ver procurando saber uma coisa que eu acho que é muito interessante também colocar é que o Castelo Rá-Tim-Bum tanto a série quanto o filme eles são pré o fenômeno Harry Potter né pré o fenômeno Animais Fantásticos pré filmes onde os efeitos visuais são digitais são complexos então eu também tinha pensado nessa pergunta assim na criação no processo criativo dessa série e depois pra adaptação pro cinema o cuidado com os detalhes e o cuidado com essa parte artística os detalhes artísticos eu acho que trouxe muito pro filme né tudo era criado ali ou no set ou no estúdio mas tinha um cuidado tinha um porquê as invenções do Nino as criações dos bonecos o cenário né como foi adaptar esse show essa série pro cinema levando em consideração todos esses detalhes né esses bonecos essa eu acho que é muito rico esse universo acho que eu sinto falta disso quando eu perguntei o que as crianças esse conteúdo aleatório um pouco disso eu sinto falta assim desse detalhe no criativo em coisas que fazem a diferença pra puxar a narrativa pra trazer a narrativa pra um outro nível é mais um pensamento do que uma pergunta assim é eu acho que na verdade o projeto inovou completamente no período e é um filme moderno hoje né 23 anos depois o que tá posto ali de CGI de pós-produção continua sendo um projeto de alta tecnologia no acabamento e eu lembro que tinha uma figura da Columbia na época da Columbia Pictures que eles estavam apostando muito no projeto pra consolidar um público infantil porque uma coisa que se falava muito que eu acho que vale uma boa reflexão pra quem é roteirista você cineasta e outros que estão aí acompanhando a gente é que o único produto que conseguia competir como produto de fora no período pra criança era o produto do Renato do Renato Aragão com quem até quase trabalhei na época queria fazer uma adaptação também de um personagem dele pro cinema a gente teve muitas conversas mas depois ele achou o custo muito alto porque ele queria fazer a animação e interrompeu e a Xuxa que naquela época era um fenômeno os outros projetos de cineastas brasileiros ficavam engavetados porque era uma concorrência muito desleal com o que vinha de fora justamente em termos de tecnologia parecia que o nosso filme era menor diante do que se fazia lá fora e eu acho que o Castelo teve esse papel de colocar o filme para criança o filme infantil no Brasil no mapa da cinematografia brasileira e pensando no mercado externo e eu acho que a Colômbia na época apostou no calo sabia que eles já vinham de um grande sucesso na cultura claro como uma pessoa da área sabia do sucesso só não era o meu segmento já era uma pessoa mais velha estava trabalhando sempre no setor adulto mas foi uma aposta grande e o resultado até hoje como eu disse é moderno é contemporâneo o filme envelheceu bem como a gente fala aí no jardão da classe exato até revendo isso foi essa observação tanto movimentação de câmera ele é inovador em muitos sentidos e eu acho que é isso também que dispara essa exposição que marcou o MIS porque como a Lia mencionou foi a exposição que mais trouxe público foi a primeira exposição que marcou essa quantidade de público eu lembro de passar na frente do MIS e ter fila de pessoas que entrariam na madrugada de pessoas querendo viver esse universo então peças da cenografia figurino o que pudesse fazer uma releitura daquele universo as pessoas queriam participar e falando um pouco também do seu trabalho José que tem que tem essa escrita um pouco interativa também né tanto no Você Decide mais tarde quanto em alguns outros projetos a escrita pensada dessa maneira né onde você traz o público traz a sua audiência para interagir com a obra é algo também que pouco a gente vê hoje em dia né talvez porque a internet faça esse papel talvez porque os conteúdos da internet já optem para você poder fazer escolhas né o que por que você acha na sua opinião o que aconteceu com esse formato dentro da televisão e por que que ele desapareceu eu acho que na verdade essa ideia que a gente superou a carta com a internet porque eu sou da época da carta tá gente então assim na época que eu comecei na televisão a gente media a audiência pelo número de cartas que a emissora recebia então dava a sensação de uma relação mais intimista essa ideia do avatar ou da persona que tá na internet por um lado deixou as pessoas mais à vontade pra elas falarem o que bem quiserem né mas por outro a gente perdeu essa assinatura da carta que era uma coisa muito bacana e aí veio uma outra entidade que substituiu a isso tudo que eu não sei se vocês conhecem que essa é a história do fandom que é a cultura do fã e é engraçado porque aqui no Brasil o fandom ainda não tem a força que tem sobretudo nos Estados Unidos hoje vários produtos que são feitos lá seguem o que o fandom indica como sendo o personagem que eles mais gostam qual seria a tendência para as temporadas futuras o que eles acham que pode mudar de imediato na trama e os estúdios têm seguido essa voz então eu acho que não é que isso acabou eu acho que mudou de figura mudou de papel e eu acho que no futuro a questão da interatividade vai ser cada vez maior muito embora a gente tenha se acostumado com a ideia de que no Brasil como se faz muita telenovela ainda que essa ideia da obra aberta não é trouxe um produto que criou uma espécie de conexão com o público brasileiro todo mundo se sente meio coautor das novelas brasileiras bem que eu falei que fulana ia por esse caminho sabe eu acho que esse bate-papo com a ficção ficou meio sem cara essa virtualidade desfigurou o público mas ele continua lá esse tipo de approach sabe esse tipo de abordagem é interessante que você falou isso porque eu estou seguindo o Pantanal estou adorando olhar a novela e na madrugada nessa semana um dos capítulos é o pessoal do Twitter porque tem gente que assiste a novela no Twitter que é um fenômeno novo também e aí tem essa história do fandom que você acabou de comentar é interessante nesse sentido porque as pessoas comentam as interpretações ou o ritmo dos capítulos ou alguma interferência narrativa então é interessante assistir também como esse comentário do público vem em relação a uma estrutura que é a estrutura da novela que já é conhecida e detestada por muitos e que ficou muito tempo na mesma coisa mas que está tentando se adaptar está tentando existir e que hoje ganhou uma releitura eu ia te perguntar essa coisa do fenômeno também das redes sociais porque hoje a gente vê novelas ou filmes às vezes chamando atores ou não atores mas que tem tantos likes nas mídias sociais você considera isso também uma participação do público ou é mais uma forma de fechar um marketing e saber que tem uma audiência já faz um pacote e fecha isso que eu já sei que vai dar bilheteria ou vai ter público por ali eu acho eu sinto daí eu estou dando minha opinião um pouco perigoso isso dentro do processo criativo porque essas coisas parecem que estão acontecendo em juntas e eu não sei fico pensando como o criativo como a pessoa que está gerando conteúdo ou está criando como não influenciar por essa opinião também do que vai vender de quem é que vai atuar ali e dar um bom resultado na bilheteria acho que são coisas de repente que a gente tem que separar queria ouvir sua opinião já que você está no mercado também está pensando nesse sentido essa é uma discussão que a gente tem bastante na roteiraria eu sou sócio fundador da escola roteiraria que eu acho que muitos devem conhecer que é a primeira escola no Brasil voltada exclusivamente para a formação de roteiristas não tem outra formação é essa formação e que eu queria dar essa ótima notícia que nós vamos virar a primeira faculdade de roteiro da América Latina que legal aqui há um ano e meio a gente está abrindo as inscrições para o vestibular é um sonho antigo eu queria que o Brasil tivesse uma formação acadêmica nessa área e dentro das discussões que a gente tem a gente fala muito sobre os algoritmos porque é um advento completamente novo veja hoje a pessoa tem um controle esses players tem um controle de em que momento você parou de assistir em que momento você voltou em que episódio você voltou não que a televisão principalmente a televisão aberta broadcast já não fizesse isso esse recurso já havia não sei quantos de vocês sabiam disso mas só que isso foi muito aprimorado e trouxe uma espécie de pressão muito grande na minha opinião mais para os executivos do que para a gente que escreve porque para a gente se você falar assim eu quero encomendar uma história sobre uma escrava que mudou o Brasil no século XVIII chamada Chica da Silva com enfoque contemporâneo você vai ter que ser criativo do mesmo jeito não importa se é por demanda ou se é uma ideia da sua cabeça você vai ter que narrar bem do mesmo jeito o que chama atenção é essa pressão que o mercado hoje sofre por essa minutagem permanente quantos abandonaram em que momento que faixa tarefa tinha quais foram as culturas que melhor responderam aquilo que antigamente a gente pensava na audiência só em território nacional hoje um grupo como o Netflix está em mais de 200 países já não é então você tem que considerar o comportamento da Ásia o comportamento do Hemisfério Norte o comportamento da América Latina então eu acho que essa pressão é maior para eles do que para a gente para a gente pelo contrário abriu uma quantidade de possibilidades porque virou uma produção serial não é absurda eu tenho números recentes de que esses streamings tem em torno de 4 mil 5 mil conteúdos cada um e vem alguns agora maiores tipo Disney fundido com Fox com 15 mil 20 mil conteúdos para a gente é mercado a gente vai escrever esses conteúdos aí eles é que precisam saber para quem dirigir cada coisa então acho que a pressão é maior do lado de lá do que do lado de cá é interessante essa colocação e todo esse estudo porque agora a gente sente que eles tem mais material ainda para poder acompanhar tempo todo parabéns pela roteiraria virando faculdade é incrível um passo muito grande dentro do Brasil assim muito importante obrigado queria te perguntar em relação ao seu trabalho voltado para o público infanto-juvenil eu sinto que tem como você falou anteriormente eles tem muita opção hoje em dia eu tenho passado muito tempo com esse público essa vivência com os sobrinhos e eu sinto e eu sinto que é muito conteúdo mas também desfocado não tem nada que trabalhe um pouco as ideias ou conecte uma TV educativa mesmo eu sinto que falte principalmente aqui no Brasil eu sinto essa falta você sente falta de trabalhar com conteúdo para esse público e o que você vê para o futuro em relação a TV ou cinema para esse público assim olha eu tenho que ser totalmente transparente e eu consolidei a minha carreira eu comecei cedo né tenho 37 anos de profissão como vocês falaram aí eu estou indo agora para o 17º longa-metragem escrita e produzida não é muita coisa sem falar tudo em televisão não sei o que em teatro de água e o que eu percebo é que sempre houve uma discussão muito complexa sobre esse segmento infantil juvenil no Brasil eu acho que o que vinha de fora sempre foi como eu falei há pouco infantil e infantil juvenil com uma qualidade tão superior ao que se fazia aqui que a gente acabou esquecendo que nós poderíamos produzir para o próprio público brasileiro a gente ficou muito em função do que eles faziam e eu acho que é a hora o urgente da gente retomar esse segmento olhar para ele com a profundidade que ele pede porque a formação do imaginário dos brasileiros vai estar nesse segmento da infância para a adolescência e a gente está perdendo de formar essas pessoas eu de novo sou um homem de 58 agora daqui a pouco eu faço 58 mês que vem e eu cresci com o imaginário brasileiro eu cresci com o Mazaropi eu cresci com o Monteiro Lobato eu cresci pensando nas narrativas brasileiras como parte do que eu sou e aí essa internacionalização da produção se por um lado é interessante eu tenho dois filhos bem pequenos por exemplo eu comecei a ser pai bem tarde mas enfim pequenos mesmo tem um de dois anos e meio e um de oito meses então eu estou tendo que acompanhar agora bastante e não moro no Brasil eu moro aqui em Lisboa trabalho no Brasil mas tenho base de moradia aqui então eu fico vendo que ele recebe de todo lado e minha mulher e eu somos muito preocupados com essa questão da identidade justamente porque a gente está fora a gente está tentando trazer os produtos e a literatura brasileira para que ele cresça seja onde for porque a gente é muito nômade é uma família nômade já morou em vários lugares mas que ele cresça com esse imaginário brasileiro e o audiovisual tem de entregar esses conteúdos por exemplo a Flávia Lins e Silva que é uma amiga querida que por coincidência também está morando aqui em Lisboa criou o o o o o Detetive do Prédio Azul que é um sucesso avassalador há anos é um produto brasileiro com atores que a gente adora super bem escrito e está no imaginário das crianças eu cheguei a fazer uma experiência com o Bull para o clube para a segunda temporada do Bull e com essa mesma preocupação mas eu tive sendo muito sincero Juliana a minha carreira foi consolidada com produtos adultos por um traço de personalidade mas sempre valorizando isso que eu acabei de dizer a importância de formar o imaginário com produtos nossos e não só com produtos feitos lá fora é eu acho muito rico isso que você colocou até porque a gente tem a gente está vendo né o universo o imaginário dessas crianças a formação dessas crianças realmente realmente o detetive do prédio azul faz um sucesso justamente porque ele entra para preencher esse espaço assim como as animações brasileiras muitas o título o pássaro o menino o mundo existe uma não é falta de pessoas ou capacitação ou essas pessoas estão aqui elas têm interesse a gente sabe de muitos projetos que estão ali como você acha que é uma coisa vem da indústria essa internacionalização do conteúdo ou como eles interpretam a audiência onde onde que está parando essa demanda de conteúdo nacional principalmente para esse público assim na sua opinião olha eu volto para a questão que eu levantei agora há pouco lá atrás quando esse público foi definido pelas produções estrangeiras quando a gente comparava o que era feito lá fora para esses dois segmentos infanto e infanto juvenil com o produto que a gente conseguia fazer aqui parecia sempre que o nosso produto era menor esse foi o principal problema por isso que eu acho o Castelo realmente emblemático nesse sentido porque devolveu a crença de que temos profissionais capacitados atores maravilhosos roteiristas prontos equipe técnica incrível para entregar o mesmo padrão entendeu então eu acho que a gente precisa sair desse estigma de que o nosso é pior sabe e aí está aí a prova da Flávia e outras experiências que a gente está vendo como você citou algumas aí de animação mas é duro por exemplo eu tive uma troca relativamente recente com o Carlos Saldanha até vem fazer uma fala aqui no festival de roteiros que tem aqui todo ano que eu também vou fazer uma fala num dia ele vai fazer no outro e eu acho duro eu falei você com o talento que você tem você está aí eu queria que você estivesse contando também histórias nossas eu acho que o mundo ganha com o Carlos Saldanha contando qualquer história eu achei ele genial mas você veja o tamanho do que o Rio o single Rio Rio 2 os dois projetos alcançaram públicos do mundo inteiro vendeu a música brasileira vendeu a nossa fauna nossa flora o Rio de Janeiro inteiro então assim é claro que é uma questão de visão eu acho que a gente ficou estigmatizado como fazemos um produto pior do que o produto infantil e o infanto juvenil que vem de fora e por isso a gente vai comprar os de fora e não vai fazer aqui dentro o que eu acho uma vergonha mas eu acho que aos poucos a gente repara esse problema e conserta essa conta aí é legal que você falou isso porque eu lembro sempre das oficinas e a maioria do público que às vezes vai à oficina mais jovem oficina de roteiro eu dou a oficina pelo Miss quando eles leem a sinopse os personagens todos têm nome em inglês então o Andrew mora em Mauá na cidade interior e tal e vai encontrar a Britney e aí você fica mas por que o nome deles é inglês o que que não mas é porque está no meu imaginário essa cultura então é isso que eu estou batendo nessa tecla porque eu acho que o castelo ele vem para não só trazer o retorno o contato com o que é nosso de uma forma muito criativa muito interessante muito forte e por aí o sucesso do público e por aí a identificação das pessoas como essa quebra desse estigma de que o nosso é menor ou pior do que o que vem de fora nada contra se alimentar e consumir o que vem de fora mas eu acho que a gente tinha que investir um pouco mais no imaginário brasileiro acho que seria muito rico da gente principalmente nessa faixa etária eu sei que a Lia já vai entrar e eu queria só sublinhar uma coisa que eu acho importante eu acho que a força do que Hollywood conseguiu através do grupo Walt Disney criou isso não só no Brasil queria também livrar um pouco a cara do Brasil nesse sentido a gente recebeu aquela avalanche de coisas incríveis que eram incríveis mesmo e o mundo inteiro ficou meio com um complexo de vira-lata não só nós de que tudo era menos do que Disney fazia e depois vieram essa pizza é incrível a Dreamworks é maravilhosa e a gente ficou com medo de arriscar e ser comparado com um produto inferior mas eu acho que isso tem a ver com uma certa autoestima do próprio audiovisual que está aos poucos respondendo eu acho que é uma vivência não por acaso Netflix está no Brasil com a força que está e agora Disney Plus e outras outros players estão chegando no Brasil com um apetite para o produto infantil infanto-juvenil que eu nunca tinha visto antes eu estou feliz com isso pois é eu entrei aqui porque eu estou com uma coceirinha aqui na minha orelha esquerda mas é uma coceirinha boa porque no começo a gente teve esses probleminhas técnicos aí a gente quis aproveitar um pouco mais da participação aqui da Rosi esse é o representante da nova geração esse é o público-alvo que veio dar um oi aqui exatamente esse é o todo mundo para todo mundo aí que está vendo a gente está de noite aí que você está em Portugal né José quatro horas para frente pois é mas está aí participando com a gente que delícia dessa live e como a gente teve aqueles probleminhas e aproveitou um pouco mais da Rosi então eu vou chamar aqui um vídeo especial que a gente tem aqui para você para a Rosi a Rosi depois acompanha porque essa transmissão fica depois já direto no nosso canal do YouTube aqui do MIS mas eu vou pedir para o Mauro do audiovisual por esse vídeo surpresa aí para você José e para a Rosi depois conferir vamos lá muito obrigado coloca aí para a gente vamos ver antes eu falo desculpa não poder participar da conversa ao vivo mas estou fora do Brasil e então quis mandar esse recado para vocês agradecer muito ao MIS por tudo o MIS é muito importante em toda a minha vida minha carreira uma casa muito importante para São Paulo e enfim fazer esse filme do Castelo Rá-Tim-Bum foi um grande desafio passar fazer uma fazer uma adaptação de um programa de tanto sucesso na televisão para o cinema não foi não foi simples mas foi muito gostoso de fazer e o filme eu acho que ficou bem bacana uma das coisas mais difíceis foi enfim escolher quais personagens do programa da televisão caberia dentro de um filme são tantos personagens legais que tem no programa alguns ficaram de fora mas a essência do programa a essência da ideia eu acho que foi preservada foi um filme muito uma grande produção com efeitos especiais e com cenários lindos fizemos uma exposição dos cenários no Sesc belezinho na época mas a exposição que mais marcou a marca Castelo Hattembum foi a exposição do Miss que fez um sucesso absurdo e que foi muito bacana participar e trocar ideia sobre como poderia ser e tal e ficou muito legal e enfim então boa sessão não sei se vocês vão ver esse vídeo antes ou depois do filme mas se for antes boa sessão se for depois espero que tenham gostado do filme um grande abraço para todos um beijo para a grande Borgana minha querida Rosi Campos só mais um detalhe queria dizer que esse filme foi feito com antes da era digital os efeitos digitais estavam bem no começo e a gente fez os efeitos na França que no Brasil ainda não tinha agora tem muitos lugares muito bons mas na época a gente teve que ir para a França para fazer os efeitos e outra curiosidade é que foi feito antes de Harry Potter então não sei quem que copiou quem e queria aproveitar e mandar um abraço para o José Carlos que eu agora soube que ele vai participar da conversa com vocês abraço a todos maravilha a gente agradece demais também essa participação do Cal porque ele ia está em outro país também viajando então um beijo para você Cal obrigada pela participação e por proporcionar para a galera assistir também o castelo o filme um beijo também para a Van Fresno como eu falei você quer posicionar alguma coisa mais José desse vídeo do filme acho que é importante legal isso que vocês tinham falado até dessa questão para quem também produz e que faz as oficinas com a gente pelo Pontos Mis essa questão dos efeitos especiais como é legal saber isso quando a gente tem hoje uma era super digital e que legal e que produção incrível foi esse filme do castelo também cenário todos os efeitos muito bacana isso também o que eu acho que vale a pena pensar a respeito é um pouco dessa nossa relação do roteirista com o diretor eu acho que esse é um ponto no Brasil que precisa avançar muito há um grande hiato entre quem escreve e quem dirige nós somos considerados ainda dentro do processo de criação uma peça que entrega antes e não acompanha o processo que eu acho uma pena eu como tive uma carreira muito forte dentro do cinema se eu estou fazendo agora como eu falei o meu 17º filme estou mais integrado com os diretores com os quais eu venho trabalhando nos últimos anos mas o Carl para mim foi uma pessoa que eu fiquei ali durante alguns meses trabalhando o dia inteiro e depois eu nunca mais tive contato e não acompanhei as filmagens eu acho uma pena porque eu acho que a gente tem sempre alguma coisa para colaborar no set então nós não somos da torre de marfim é isso que eu queria dizer a gente pode estar no campo como qualquer técnico como qualquer profissional da linha de produção então esse é o meu recado na verdade já que vocês pensam o audiovisual de uma maneira tão sofisticada que vocês também nos ajudem a quebrar essa distância eu acho que isso tem a ver um pouco com o processo que a gente acabou consolidando com a televisão aberta no Brasil que o autor escrevia de casa e a produção acontecia no estúdio e nas locações e o roteirista nunca estava lá a equipe nunca estava lá já a experiência de um sitcom da vida como foi o Sai de Baixo para mim era o contrário o próprio formato do sitcom pede a presença do roteirista em loco e aí você muda a piada na hora vê o que está funcionando sente o termômetro da plateia se as pessoas estão rindo muito ou pouco daquela piada você pode trocar e fazer uma melhor então eu queria fazer esse apelo dessa integração e que o filme foi indicado naquele ano ao grande prêmio de cinema Brasil com o melhor roteiro e o Carl não teve a gentileza de quando quando falou sobre o filme de falar dos roteiristas está aí uma coisa para ele pensar está bom? Maravilha vou aproveitar aqui a gente está falando dessas grandes produções também que marcaram vou pegar um comentário aqui da Michigan Heaven que falou que o Você Decide marcou Minha Juventude não perdi nenhum programa e até usei o formato junto com um grupo de colegas de turma num trabalho de faculdade vou aproveitar falar já uns comentários do pessoal também porque a gente está com um tempo já quase chegando aqui no nosso final de live mandar um abraço para o pessoal que está acompanhando a gente de Garça de Ilha Solteira Marília também ficou com a gente aqui deixa eu ver aqui o André falou que é muito fã o André Santana sou muito fã do Carl o grande Michigan Heaven falou Morgana é diva Jessica Silva comentou aqui o Miss nunca superou o público da exposição do Castelo como a gente falou então a gente também está aí na comemoração dos 52 anos do Miss que foi um fenômeno mesmo deixa eu ver aqui mais Flávia Vira falou sim Rosi Morgana ícone da bruxa boa Carla Pinotti falou aqui Castelo é minha infância todinha eu amo muita gente cresceu aí fica por gerações a Flávia já fala também Castelo Rá-Tim-Bum fez parte da infância das minhas filhas e o André também falou sou filho do Castelo adoro a série acho o filme muito lindo do cinema infantil de qualidade e que a gente continue aí sempre dando esse incentivo às produções produções independentes e ao cinema nacional também que a gente possa ter sempre canais aí para a gente conseguir cada vez mais ajustar e quebrar os hiatos e ficar mais próximos e ter muitas produções sempre e resgatar sempre também a memória do cinema que é muito importante também que a gente nunca esqueça disso certo Juliana você quer fazer mais alguma consideração aí porque eu já vou já já aqui você quer falar mais alguma coisa sobre o filme eu acho que é isso obrigada a você Lia eu fiquei super feliz com a nossa conversa eu acho que o José trouxe pontos muito importantes em relação à função do roteirista não só diminuir esse espaço como também quando a gente fala de crédito o nome conhecer quem são essas pessoas por trás desse trabalho também que acabam ficando um pouco ocultas então eu acho que além de diminuir esse espaço trazer o roteirista para o set mais próximo do processo de fazer o filme também falar sobre nos festivais que seja nas apresentações e a gente conhecer as pessoas pelo nome eu acho isso muito importante também posso falar na recomendação já vou pedir primeiro vou pedir eu ia encerrar com você mas se quiser já embalo pode ir eu fiquei pensando bastante nessa coisa do que move a gente e eu tive essa oportunidade de assistir com meu sobrinho de 5 anos o Menino e o Mundo e foi incrível ver a reação dele sem entender muito porque 5 anos ainda é muito novo e o filme tem algumas abstrações mas como ele sentiu o filme de uma forma linda e eu acho que o Castelo fez muitas pessoas sentirem coisas também não só adolescente não só infanto, juvenil criança e tal acho que os adultos também viveram isso com esses personagens maravilhosos então a minha indicação é o Menino e o Mundo para esse final de semana maravilha obrigada obrigada esse imaginário eu vou agradecer vou agradecer a participação também de José e pedir para você José uma indicação de um filme uma série o que você está assistindo o que você recomenda para o pessoal de casa antes de eu dar as indicações aqui do Ponto dos Minhas também olha, eu sou voraz eu estou o tempo todo vendo tudo que eu posso mas como eu falei o meu segmento é mais adulto e o último filme do Paul Tomazano o Licorite Pizza me marcou profundamente justamente por uma coisa pela qual eu tenho lutado muito no Brasil é você fazer histórias simples acontecerem porque aí não é uma questão de orçamento é uma questão de storytelling se você contar bem uma história simples ela vai funcionar então eu estou realmente arrebatado pelo último projeto do Thomas Anderson acho o Licorite Pizza uma beleza e nas séries eu sou bastante seletivo já que tem muita coisa eu estou apaixonado pela terceira temporada do Atlanta do Donald Glover eu sou Atlanta fã em absoluto desde a primeira temporada e essa terceira temporada está espetacular produto muito sofisticado na minha opinião trazendo a questão da racialização por um ângulo que eu ainda não tinha visto então são essas minhas duas dicas grandes dicas e vou aproveitar também o gancho eu e a Juliana a gente sempre fala de trilhas sonoras então esse do Licorite é um deleite é uma delícia você assistir e a trilha é incrível também então assistam quando puder que legal vocês também adoraram que bom eu adorei achei simples simples mas muito gostosa maravilhoso super bem o Thomas Anderson é um gênero exatamente obrigada pela indicação antes da indicação aqui do Pontos Mis eu vou agradecer hoje também o Libras 360 com a Cida e a Patrícia que tiveram aqui também toda a nossa live aí nas intérpretes e a indicação aqui do Pontos Mis é pra você ficar super ligado aqui porque no dia 11 a gente tem o bate-papo de cinema começando a nossa mostra aí em cima então a gente na sexta no dia 10 abre o link às 18 horas e você tem até o domingo pra você assistir e assiste nosso bate-papo aqui às 18 horas no sábado outra coisa muito legal que eu vou dar de indicação é a exposição Portinari para todos que está acontecendo lá no Mis Experience não é no Mis Jardim Europa mas procure saber no nosso site tem todas as informações vá lá também conferir que vai ser muito legal e a gente vai abrir no Jardim Europa no Mis a exposição 100 anos modernos dia 2 de junho então fique ligado fique sempre nas redes aí do Pontos Mis do Mis aí você sabe de tudo fica ligado nos links pra assistir em casa também tranquilo nos bate-papos e a gente se encontra sempre aqui nesse bate-papo de cinema às 18 horas no sábado então vou agradecer mais uma vez a todos dizer mais uma vez pra toda a equipe do Mis Museu da Imagem do Som como vocês são incríveis sou muito grata de fazer parte dessa equipe porque a gente é T-H-O-D-A tá bom sem a gente aí o museu também não teria essa alma que tem então parabéns ao Mis 52 anos mas mais parabéns ainda pela equipe toda que faz parte dele então gente beijos até o próximo bate-papo de cinema muito obrigada José Juliana Fida valeu até a próxima valeu tchau tchau estamos à disposição na literaria quando quiser maravilha tchau 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 tchau